Olá, crianças, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho do conceito mais e menos. Eu trouxe algumas coisinhas aqui para vocês verem. Vamos lá? Olha, eu trouxe muitos lápis de cores. Olha, tem bastante lápis de cores. Bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lápis de cores. E eu trouxe também um pouco. Então, tem mais e menos lápis de cores. Menos e mais. Menos e mais. Muito bem. O que mais eu trouxe? Vamos ver. Eu também trouxe borboletas. Muitas borboletas. Muitas, muitas, muitas borboletas azuis, roxas, lindas borboletas. E também trouxe só um pouquinho de borboletas. Então, eu tenho muitas e poucas. Menos e mais. Menos e mais. Tem mais algumas coisinhas. Bexiga. Eu tenho muitas e poucas bexigas. Muitas e poucas. Então, este foi o conceito de hoje. Muito e mais. Combinado? Tchau, tchau. Olá, crianças. Lembra que nós fizemos o conceito menos e mais, né? Então, agora nós vamos pintar a cesta na página 67 que tem menos frutas. Qual que tem menos frutas? Essa daqui tem menos frutas? Essa daqui tem menos frutas? Sim, essa daqui tem menos frutas. Então, vamos lá. Pegar o de cera e vamos pintar a cesta. Vou pintar. Vou pintar a minha aqui e vocês vão pintando as suas aí, tá bom? Pinta aí, na página 67. Onde tem menos frutas? Tá bom? Tá maçã. Outra maçã. Tem o abacaxi. Tem a pera. Por que a pera? A pera é verde. Já vou mostrar pra vocês a minha pinteira. Olha lá. Essa daqui tem menos frutas. Então, vocês vão pintar só que tem menos frutas, tá bom? Então, pode ir lá fazer essa atividade aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.